Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Anderson Figo e esse é o Direto da Bolsa. As empresas do setor elétrico estavam no radar dos investidores nesta terça-feira. Elas repercutiam em uma matéria do jornal Folha de São Paulo, afirmando que a chinesa State Grid estaria de olho no mercado brasileiro de distribuição. A reportagem indicou que a chinesa já separou 15 bilhões de reais para investir nesse setor e que teria três alvos, a estatal goiana Celg, a Elia Tropaulo e a CPFL Energia. A Celg vai ser leiloada pelo governo ainda neste mês e a State Grid vai participar do leilão por meio de um consórcio. E mesmo negando estar em negociação com a companhia chinesa, a Elia Tropaulo viu suas ações subirem mais de 5% nesta terça-feira. Com isso, os papéis da companhia já ganharam quase 10% nos últimos dois pregões. Já a CPFL diz que não comenta assuntos relacionados aos seus controladores, mas as ações da empresa subiram 3% na máxima de hoje. Além do setor elétrico, o setor siderúrgico também ganhava destaque no mercado. O banco BTG Pactual afirmou em relatório que a Gerdau seria uma das empresas mais beneficiadas por uma eventual troca de governo no Brasil. As ações da companhia subiram mais de 40% nos últimos seis pregões e hoje andavam de lado. Entre as construtoras, a MRV chamava atenção após ter divulgado lucro de 140 milhões de reais no último trimestre do ano passado. O valor indica uma alta de 36% sobre igual período de 2014. Os números ficaram acima do esperado por analistas e as ações da companhia chegaram a subir quase 4,5%. Bom, e a política continua na pauta do mercado, que aposta na maior chance de troca de governo diante dos desdobramentos da Lava Jato. Nesse cenário, o banco americano Morgan Stanley disse em relatório que o Ibovespa pode chegar aos 72 mil pontos em 2017. Para você ter uma ideia, essa pontuação é 46% maior que o fechamento de ontem, na casa dos 49 mil pontos. E a projeção também se aproxima do recorde histórico do índice de 73.516 pontos atingidos em maio de 2008. Mas o Morgan Stanley afirmou que sua estimativa só vai se concretizar se houver adoção de políticas macroeconômicas ortodoxas e reformas estruturais no Brasil até o próximo ano. E esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui em Exame.com. Até amanhã!